Alô pessoal, você que está ligado no canal no YouTube do deputado Augusto Ferraz, estou aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas com o triatleta amazonense que arrebentou na etapa que aconteceu lá em Belém, que foi sensacional. Conta pra gente o que aconteceu em Belém. Belém é uma etapa muito boa, né? Infelizmente a água é o maior desafio que a gente, todos os atletas, consegue sofrer um pouco com a água devido à correnteza do rio, mas foi uma etapa até ótima porque eu consegui ainda um bom resultado, chegando no segundo colocado na minha categoria. Agora essa etapa foi a etapa realizada pelo Sesc, né? Isso, o Sesc Triatlon faz várias etapas, são nove etapas no Brasil todo. Mês passado teve em Manaus e esse mês agora foi em Belém. E o apoio do deputado Augusto Ferraz foi fundamental para a sua preparação? Sim, sim, ótimo, foi ótimo. Ele deu um grande apoio, me deu um grande apoio para eu poder chegar lá e conseguir esse bom resultado. Agora se você é atleta, se você se destaca em qualquer categoria esportiva, você pode comparecer aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, num quarto andar e visitar, fazer uma visita para a nossa comissão de esporte e lazer da Assembleia, onde o deputado Augusto Ferraz preside essa comissão com um trabalho sensacional. Faça que nem ele, nos acompanhe nas nossas redes sociais facebook.com.br Augusto Ferraz, curtir nossas fotos também no Instagram, você coloca lá Augusto Ferraz 25, twittar pelo Twitter, você coloca lá arroba Augusto Ferraz 25, e lógico, o nosso canal no YouTube, Augusto Ferraz. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho